Cruzeiro foi um divisor de águas na minha vida. Acabou o jogo da Libertadores, eu fui embora, já tinha sido negociado para ir embora para Mallorca. Eu quis ir e eu não queria ir, porque eu queria ir para o Mundial com o Cruzeiro também, tanto é que teve uma mexida para ver se eu conseguia voltar para poder jogar aquela coisa toda. Não concordei com a vinda dos outros jogadores que vieram, porque eu acho que não tinha nada que vir para jogar o Mundial, tinha que jogar com o que a gente tinha, que ganhou ali. Estou falando que eles vieram e por isso que perdeu o título não, mas acho que o Cruzeiro contratou o Alberto da Udinese, que hoje é o Alberto Valentim, treinador lateral direito, mas ele foi reserva. Contratou o Gonçalves, o Pantera atacante e o Bebeto. Mas era uma próxima pergunta, se você se arrepende hoje de ter trocado o Cruzeiro pelo Mallorca, eu sei que era o contrato da sua vida para você jogar na Europa, mas assim, vê a final contra o Borussia de longe, conseguir segurar você, que era o camisa 10 do time. Aquilo ali de alguma forma é uma frustração que acabou ficando depois na sua carreira de não ter jogado o Mundial. Ficou. Ficou, Bruno, porque assim, não sei se a palavra arrependimento, né? Porque valores que eu consegui arrecadar para poder ir para a Espanha, para o Mallorca, eu dificilmente conseguiria ganhar na idade que eu já estava, entendeu? E querendo ou não, você tem que pensar um pouquinho pra frente, né? O Cruzeiro não ia ter condições de, talvez, me segurar para a próxima época, próximo campeonato, próximo ano. Então, assim, é umas coisas que... Hoje é fácil falar. Você tem tempo até para pensar, mas lá naquele momento que você vê a condição toda que se foi criada, da forma toda que se foi conduzida essa transferência, e lá no Mallorca não deu certo ainda, né? Que eu voltei depois para o Flamengo, que foi a pior escolha que eu fiz na vida, e foi eu que escolhi. Esse é o meu maior arrependimento, ter saído do Mallorca e voltado para o Flamengo, né? Então, assim, mas na hora de ver aquele jogo ali, você não sabe a tristeza que é, porque eu queria estar lá também, né? E não pôde, mas eu sabia por que também que não podia ir, porque por tudo que se envolveu na minha transferência, eu não podia perder aquela oportunidade, né? Porque o Cruzeiro sempre representou muito na minha vida, né? Os dois anos que eu vivi em Belo Horizonte, vestindo a camisa do Cruzeiro, aquilo ali não é questão de dinheiro, de nada, só que era uma independência que eu podia fazer para a minha vida, que time nenhum no Brasil ia poder fazer, e eu não podia perder aquela oportunidade.